Música Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara, cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying.